Música Quero fazer-te um convite Um beijo que um dia sem ter Um convite de paz e amor Deus, Jesus, o mestre rei Pode ser O último apelo Dos muitos Que você rejeitou Não deixe, falha Jesus, forte Só seu lixo Não deixe, falha Jesus, forte Só seu lixo Quantas vezes o pastor te falou Com fé e muito amor Dá palavras de poder Um lixo às vezes Por ti já orou Pode ser O último apelo Dos muitos Que você rejeitou Não deixe, falha Amanhã Jesus, forte Só seu lixo Não deixe, falha Amanhã Jesus, forte Só seu lixo O dormir Não deixe, falha O dormir Não deixe, falha Quem é muito morrna Então O que é isso?